Este vídeo é um oferecimento de Games Hunter, jogos, consoles e acessórios com os melhores preços do mercado. Diga que conheceu a loja através do meu canal e ganhe 5% de desconto na hora na compra de qualquer jogo. Games Hunter, na mira do preço baixo. E aí galera do canal do Estudando Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de Halo, a tão aguardada e demorada para sair sessão spoiler de Halo. E antes da gente continuar para o vídeo, eu tenho que explicar para vocês algumas coisas, para você entender como vai funcionar este vídeo aqui e também entender como vai funcionar a história da saga de Halo. Então vamos lá. Vocês sabem que Halo é composto por 7 jogos e a sua ordem de lançamento é a seguinte, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Wars, Halo Reach e Halo 4. Mas para vocês entenderem melhor o universo do game, eu vou contar a história em um total de 8 vídeos, seguindo a ordem cronológica. O primeiro, que é este aqui, se chama apenas sessão spoiler à história de Halo, sem nenhum número ou seguido de nenhum nome nem nada assim, só Halo, porque aqui eu vou contar a história de tudo que antecede os jogos, ou seja, conteúdo de livros, séries, HQs e filmes. Portanto, não é a história de nenhum jogo e sim de tudo que antecede os jogos, que é essencial para o entendimento deste vasto universo que compõe Halo. Já aviso vocês que se assistir este vídeo, seria muito difícil ou mesmo improvável que você entenda os próximos vídeos. Então, em seguida, acompanhando a ordem cronológica, nós temos Halo Wars, Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 ODST, Halo 3 e Halo 4. Vocês perceberam que este vídeo aqui tem um pouco mais de uma hora, né? Mas não fiquem desesperados achando que os próximos vídeos também vão ter todo este tempo de duração, muito pelo contrário. Por causa das informações agregadas aqui, os próximos vídeos tendem a ter de 15 a 20 minutos de duração no máximo. Portanto, fiquem tranquilos, tá? E antes de começarmos, eu tenho mais uma coisa para explicar, algo que eu pensei para facilitar a minha vida e a de vocês principalmente. Eu dividi este vídeo em 5 partes dentro dele mesmo. Como assim? É comum, em vídeos longos, a gente parar no meio do vídeo para fazer alguma coisa, né? Seja sair de casa, jantar, dormir ou algo assim. O problema de a gente parar no meio destes vídeos é que às vezes a gente esquece onde exatamente a gente parou o vídeo de assistir. Então, portanto, eu criei aqui capítulos dentro do próprio vídeo para vocês não se perderem, conforme as vinhetas que estão aparecendo na tela para vocês agora. E para vocês continuarem exatamente de onde pararam, aí na tela agora está aparecendo para vocês em quais minutos do vídeo começa certo o capítulo. Eu fiz isso para não ter que separar esse vídeo em dois, pois é comum que o segundo vídeo tenha menos da metade de views que o primeiro vídeo. Dessa maneira, eu mantenho as minhas visualizações e facilito a vida de vocês também. Bom, agora que eu já expliquei tudo, preparem as suas mentes e os seus aposentos. Fiquem confortáveis e peguem algo para comer, pois vocês estão prestes a conhecer uma das histórias mais complexas e inteligentes dos mundos dos games. Se você quer conhecer toda a história e todo o universo de Halo, eu recomendo que você se sente, porque lá vem história, e muita história, e põe história nisso, história... BACA! Acredita-se que há aproximadamente um bilhão de anos atrás, a galáxia era dominada por uma raça alienígena chamada de Os Precursores. Esses seres eram extremamente inteligentes e tinham uma tecnologia super avançada, capazes de viajar de um ponto a outro da galáxia em segundos, e inclusive controlar e acelerar a evolução de vida inteligente. Durante centenas de milhões de anos, eles cuidaram de toda a vida na Via Láctea, colonizando diferentes planetas com diferentes tipos de raças, criadas por eles mesmos. Mas com o tempo, eles começaram a se preocupar com a sua própria extinção, e passaram a estudar suas próprias criações, a fim de escolher uma única raça para carregar o manto da responsabilidade. Esse manto era apenas um termo para determinar quem cuidaria de tudo na Via Láctea, tomando responsabilidade sobre os planetas e as espécies. Dentre as raças que habitavam todos esses planetas, duas se mostravam promissoras, os Forerunners do planeta Gilbalb e os seres humanos de Erd Tyreen. Primeiramente, vocês devem saber que esses seres humanos não eram os modernos Homo Sapiens, mas sim evoluções anteriores, conhecidos como pré-históricos. Mas não pense em homens da caverna e essas coisas, e sim em seres inteligentes e tecnológicos, não tanto quanto os Forerunners. Embora os humanos tivessem algumas colônias em planetas diferentes, sua origem veio do planeta Erd Tyreen, hoje conhecido como Terra. Os Forerunners são bem parecidos com os humanos, só que eles tinham uma pele mais pálida, eram mais altos e a sua esclera era preta. Para quem não sabe o que é esclera, é a parte branca do nosso olho. Não se sabe ao certo como eles realmente eram, pois tinham o costume de usar armaduras de combate o tempo todo. Elas eram indispensáveis, pois Cardamadura tinha sua própria Ancila, uma inteligência artificial muito avançada, que armazenava todo tipo de dado e dava respostas e dicas ao usuário, além de conversar com ele. Os Forerunners eram muito inteligentes e prestativos, e separavam sua população em diferentes graus, que eram atribuídos quando alcançavam a maturidade. Forerunners adolescentes eram chamados de manipulars, e depois que já eram considerados adultos, recebiam um grau de acordo com o grau de seus pais. Haviam cinco tipos diferentes de grau, cada qual tendo sua importância para a sociedade Forerunner. Dentre eles engenheiro, guerreiros servidores, trabalhadores de vida, mineradores e construtores. Em ordem crescente, o grau considerado o mais baixo era o de engenheiro, sendo encarregado de construir e preservar estruturas e máquinas. Em seguida vem os guerreiros servidores, que eram militares de guerra e pilotos de naves espaciais. Em terceiro lugar ficavam os trabalhadores de vida, que estudavam toda a parte biológica do universo e faziam experimentos com diversas formas de vida. Tinham inclusive seus próprios planetas para pesquisa. Em segundo lugar temos os mineiradores, que eram responsáveis por conseguir matérias-primas para os construtores. E falando em construtores, eles são considerados o mais alto grau dos Forerunners, responsável pela construção de toda a arquitetura da raça e a colonização de planetas. Após o Forerunner ter seu grau escolhido, ele sofria uma mutação, mudando sua altura e adicionando um polegar extra em cada mão. A mudança de altura variava de grau para grau. Por exemplo, um experiente construtor poderia chegar aos 3 metros de altura. Nos Forerunners machos, a voz também sofria uma alteração, ficando mais grossa. Um único Forerunner poderia passar por mutações mais de uma vez em sua vida, transformando sua personalidade diversas vezes. Tendo origem no planeta de Gilbald, os Forerunners eram seres poderosos que conseguiam cultivar diversas formas de vida em diversos planetas. Com isso, começaram um império gigantesco, com mais de 3 milhões de planetas colonizados por eles mesmos na Via Láctea. Esse império era conhecido como o Império Ecumene. E para ter um certo controle da evolução da tecnologia em todos esses planetas, eles criaram um sistema de categorias, onde era determinado o nível de tecnologia avançada de uma raça. Haviam 8 níveis, chamados de Tyres, que funcionavam em ordem crescente, do menos avançado ao mais avançado. Por exemplo, os Forerunners se consideravam Tyre 1, pois contavam com os mais avançados níveis de tecnologia e conseguiam colonizar planetas inteiros. Eles consideravam os precursores Tyre 0, os únicos capazes de criar vida inteligente. Mesmo com uma sociedade tão avançada, os Forerunners não foram escolhidos para herdarem o manto. E os precursores decidiram passar essa responsabilidade para nós, humanos. Isso ocorreu devido a um pequeno deslize que os Forerunners fizeram, né? Eles conseguiram explodir Gilbav e seu planeta natal durante experimentos que visavam absorver o potencial energético das estrelas. Essa escolha enfureceu todos os Forerunners, que declararam guerra contra seus criadores e os atacaram com força total. Eles dizimaram todos os precursores e se autonomearam responsáveis pelo manto. Até hoje não se sabe exatamente como os Forerunners derrotaram seus criadores, mas há quem diga que os precursores não atacaram de volta, pois não queriam destruir sua própria criação. Centenas de milhões de anos se passaram e essa história foi esquecida, ou talvez, escondida por quem a conhecia. Há aproximadamente 150 mil anos atrás, os Forerunners viviam acreditando serem os verdadeiros responsáveis pelo manto. Lendas diziam que seus ancestrais, chamados de precursores, haviam lhe passado essa herança. Para se ter uma noção de como todos os Forerunners haviam esquecido dessa guerra, eles nem sequer sabiam ao certo se os precursores tinham uma forma física ou se eram somente, podemos dizer, energia, como o almas, que vagavam por todo lugar. Além disso, com o passar desses anos, os Forerunners ganharam acesso ao chamado Domínio. O Domínio era como se fosse uma rede de informações gigantesca, podemos dizer, armazenada em nuvem. Por meio dela, os Forerunners tinham acesso a praticamente todo o meio de informação possível, embora nem todas as fontes fossem confiáveis, pois se alteravam ao longo dos anos. Como assim, Sidão? O tipo alguém ia lá e atualizava isso? Não exatamente, né? Na verdade, ela mesmo se atualizava. É que o Domínio não foi criado pelos Forerunners, e sim descoberto por eles. E juntamente com o fato deles não se lembrarem da guerra contra os precursores, eles também não se lembravam de como conseguiram acesso ao Domínio, e nem sequer sabia onde ele ficava exatamente. Por isso eu usei o exemplo de ser um serviço em nuvem. O Domínio também armazenava memórias de Forerunners que morriam. Por exemplo, se um Forerunner morria em uma batalha, o Domínio armazenava suas últimas lembranças e pensamentos. É por isso que o Domínio era usado nas políticas Forerunners. Em um julgamento, por exemplo, era possível ter acesso às lembranças de uma vítima e depoimento das testemunhas. As ansilas das armaduras dos Forerunners também tinham total acesso ao Domínio. E para finalizar, os Manipulars não podiam acessá-lo, somente após a sua primeira mutação. Há muito mais para se falar sobre esse Domínio, mas voltarei minha atenção a ele daqui a pouquinho. Foi nessa época que os seres humanos atingiram um nível avançado de tecnologia, conseguindo fazer viagens intergalácticas e colonizaram outros planetas na Via Láctea. Logo, eles colonizaram Charon Hakur, um planeta que já havia sido habitado por precursores e que contava com diversas escruturas e construções deles. Os humanos se estabeleceram ali e fizeram de Charon Hakur sua capital espacial, juntamente com seus aliados, o Sanxiun. Pouco se sabe sobre os costumes e a cultura do Sanxiun, pois eles nunca gostaram de compartilhar essas informações com outras raças. São seres inteligentes, sérios e, como dito nos livros das séries, esguios. Os humanos formaram uma aliança com eles para tirarem proveito de sua tecnologia, que até então era a mais avançada. Os humanos e o Sanxiun viveram bem durante 40 mil anos, até que os humanos descobriram algo que mudaria a história de toda a galáxia. Ao explorar uma das nuvens de Magalhães, que é uma nuvem de estrelas que segue a deriva exatamente fora do alcance de nossa galáxia, os humanos encontraram antigas naves estelares que não tinham nem passageiros, nem tripulação, somente milhões de cilindros de vidro contendo um pó fino e desidratado. Os cilindros foram cuidadosamente examinados e o pó foi analisado. Concluiu-se que eram moléculas orgânicas, ainda que não estivessem vivas e tão pouco capazes de vida. Os humanos testaram esse pó em um de seus animais de estimação, chamado feiro, que eram criaturas alegres e domésticas. Uma pequena quantidade do pó melhorou o comportamento dos feiros, tornando-os mais afetuosos e carismáticos. Isso levou à venda dos bichinhos e até os sanchiun os adotaram como animais de estimação. O que ninguém esperava era que após centenas de anos, o pó começasse a apresentar sintomas colaterais nos bichinhos. De repente, um tipo de pelagem solta e suave cresceu nos animais e os feiros começaram a se consumir, se alimentar um dos outros. Isso porque o feiro é naturalmente herbívoro. Quando perceberam, os humanos e o sanchiun já tinham se desfeito de praticamente todos os feiros, matando todos. Mas isso não impediu que o pó também afetasse os humanos, mudando seu comportamento. Mais especificamente, fazendo esses humanos virarem canibais, inclusive fazendo rituais de infecção, consumindo uma pessoa ainda viva. A praga logo se espalhou de humano para humano e em seguida para o sanchiun. A essa altura, dezenas de planetas já estavam totalmente infestados e além da salvação. Os humanos deram um nome para essa doença. Eles a chamaram de Flood. Desesperados, os seres humanos começaram a destruir esses planetas infectados e a tomar mundos de outras espécies à força, o que chamou a atenção dos Forerunners, pois essa barbaridade agia contra o manto. Durante uma procura por novos mundos para habitar, alguns humanos acabaram entrando em território Forerunner e guerreando contra eles. Foi aí que iniciou-se uma tremenda guerra entre as duas raças. Em meio a uma guerra dupla, de um lado o Flood e do outro os Forerunners, os seres humanos ainda tiveram tempo para fazer mais uma descoberta, dessa vez ainda mais intrigante. Eles encontraram um ser vivo muito antigo preso em uma cápsula. Mal eles sabiam que esse ser, que chamaram de Primordial, era na verdade o último precursor vivo na galáxia. Os humanos tentaram se comunicar com o Primordial e ao consegui-lo, perguntaram sobre o Flood. As respostas foram tão aterrorizantes que muitas pessoas chegaram a cometer suicídio após ouvir o que ele tinha dito. Depois disso, eles o trancaram novamente e cessaram comunicações por um bom tempo. Foi aí que, de repente, o Flood começou a desistir de atacar os humanos, até que fugiram da galáxia rumo ao desconhecido. Mesmo com essa vitória heróica, os humanos caíram, pois ainda estavam enfrentando os Forerunners. Era muito para eles, ainda mais com um terço a menos da população devido à guerra contra o Flood. Foram derrotados, erradicados, humilhados, reduzidos um por um, até que a batalha de Sharon Hapur destruiu a última resistência humana. A esse ponto, o Sanxion já tinha se rendido. Liderados pelo comandante supremo de todas as forças armadas dos Forerunners, conhecido como o D-Data, os Forerunners julgaram os humanos e decidiram que, ao invés de matar a todos, eles diminuiriam a inteligência e capacidade dos humanos a Tire-7, que era o nível mais baixo de toda a tecnologia de uma raça, e os mandariam de volta à Earth Tyrene. E a esposa do D-Data, conhecida como a Bibliotecária, se ofereceu para cuidar dos humanos e ajudá-los a evoluir com o tempo. Antes de continuar, deixa eu falar para vocês quem é o D-Data e a Bibliotecária. O D-Data era um Prometeu, ou seja, um membro da elite de Guerreiros Servidores. Passou por diversos treinamentos e mutações por toda a sua vida até se tornar o comandante supremo das forças armadas Forerunners. Seu nome verdadeiro era Sombra da Estrela Partida, mas ele recebeu o apelido de D-Data pelos seus alunos do Colégio de Defesa Estratégica do Manto, que afirmava que ele era um professor rigoroso e exigente. Ele se casou com a Bibliotecária, que era uma modeladora de vida e teve vários filhos, que também se tornaram guerreiros servidores. Infelizmente, todos os seus filhos morreram nas batalhas contra os humanos. Mesmo assim, após a guerra, o D-Data optou pelo rebaixamento dos humanos ao invés da erradicação deles, acreditando que era mais justo. Agora, a Bibliotecária era uma modeladora de vida, o mais alto ranking dos trabalhadores de vida. Seu nome verdadeiro era a primeira luz que tece uma viva canção, mas recebeu o apelido de Bibliotecária pelos seus professores, pois ela adorava aprender e buscar conhecimento. Como eu já disse, ela é esposa do D-Data, e o engraçado é que, a princípio, ela optou por erradicar todos os humanos. Mas ao perceber que as atitudes bárbaras dos humanos não eram por poder e sim por desespero, ela teve uma visão diferente deles e passou a acreditar que eles tinham potencial. E assim, passou a ser um tipo de protetora dos humanos. De volta à história. Como parte da punição, os humanos foram divididos em diferentes espécies, tais como os Ramanush, que seria o primeiro Homo sapiens e o mais parecido com a gente, e os Shamanush, que eram pequenos e viviam por centenas de anos. Um fato interessante para quem curte O Senhor dos Anéis é que esses Shamanush também eram chamados de Hobbits. Alguns 4Runners não levaram a sério essa história de infestação Flood, acreditando que era uma invenção dos humanos para serem absolvidos de culpa. Mas após alguns insurgentes envolvendo a praga e a possibilidade do Flood retornar com força total, preocupou os 4Runners e fez com que o conselho político deles se reunissem para debater uma prevenção contra tal ameaça. O que dificultou a vida deles foi o fato de que, pouco antes de serem abatidos em Charon Hakuur, os seres humanos destruíram todo o tipo de informação que tinham sobre o Flood, como forma de vingança contra os 4Runners. Mas como os 4Runners não são bobos, eles fizeram o seguinte. Coletaram as memórias dos humanos mais inteligentes e influentes que foram mortos na guerra, dentre eles o grande lorde dos almirantes Fortencho e a comandante que descobriu o primordial, chamada Yprin. O Didata e os Prometeus proporam a criação de planetas escudo, mas os construtores tinham soluções mais ambiciosas. Queriam criar armas grandiosas para combater tal ameaça. E assim, foram criados os Halos. Projetados pelo poderoso mestre e construtor Faber e seus parceiros construtores, os Halos são megaestruturas circulares que emitem um pulso que destrói toda a vida orgânica em um raio de 25 mil anos-luz em todas as direções. O objetivo da criação dessa arma não era matar o Flood, mas sim matar a sua comida, fazendo-os morrerem de fome. Mas a bibliotecária interviu com uma ideia que agradou tanto os Prometeus quanto os construtores. Ela sugeriu que eles usassem os planetas escudos dos Prometeus para serem refúgios contra o disparo do Halo. Assim, muitos poderiam ser salvos caso um dia os Halos viessem a ser disparados. Ela também propôs que os Halos fossem estrutura que suportassem vida orgânica, onde outras espécies poderiam viver e serem estudadas. Suas propostas foram bem aceitas e os planetas escudos foram construídos ao mesmo tempo que os Halos. Para construir os Halos, foi construído um local chamado de Arca, uma megaestrutura gigantesca maior que os Halos, pois era o local de onde os Halos eram fabricados. Foram construídos 12 Halos, cada um com 30 mil quilômetros de extensão e em torno de 400 quilômetros de largura cada. Todos eles suportavam ambientes climáticos com ecossistemas. Por exemplo, a instalação 4 e 5 suportavam desde florestas quentes e pântanos até áreas cobertas com neve e inclusive praias, tudo criado artificialmente, mas que abrigava qualquer tipo de raça na galáxia, inclusive os humanos. As instalações também tinham sua própria gravidade, que puxavam todos os corpos do centro do anel para a planície de suas bordas. Cada instalação tem seu próprio monitor, que é uma inteligência artificial que cuida de tudo e garante que as sentinelas, que também são inteligências artificiais, porém menos avançadas, façam seu serviço adequadamente. As sentinelas serviam para reparar, preservar e defender o Halo. Além dos ambientes artificiais, cada Halo tinha diversas pequenas instalações no seu interior, desde centros de pesquisa até salas de concentração de flores, onde eram feitas pesquisas com a praga. Haviam também bibliotecas, que armazenavam todo e qualquer tipo de informação que os trabalhadores de vida haviam colhido sobre as outras espécies. Lá também ficava a chave de ativação para o Halo, que só poderia ser coletada com a assistência do monitor. Por fim, há a sala onde ficam os computadores que dão acesso ao disparo do Halo, que só pode ser ativado quando a chave de ativação for manualmente inserida. Os Halos podem ser ativados todos de uma vez a partir da arca. De resto, só podem ser ativados individualmente. Por exemplo, se eu ativar a instalação 04, somente ela irá disparar e os outros Halos ficarão em standby. E antes que me perguntem, não, quem aciona o Halo não morre, pois está protegido na sala de controle. Mesmo que os planetas escudo tivessem sido autorizados, o didata ainda não aprovava a construção dos Halos, pois achava que uma arma desse porte era um desrespeito ao manto e se recusou a ajudar na construção deles. A sua recusa lhe custou a sua liberdade. Ele foi sentenciado a ser exilado por mil anos em uma Krypton que ficava em Erdithyrin, ou seja, na Terra, planeta natal dos humanos. Uma Krypton é uma cápsula protetora onde o Forerunner condenado ou até mesmo condecorado passaria seu tempo exilado. Após um ritual feito pelos Forerunners, onde não é permitida a presença de nenhuma máquina ou inteligência artificial, o condenado ou condecorado tira a armadura, perde a consciência e finalmente é colocado em exílio. Sidão, você disse condecorado também? Por quê? É porque a Krypton não era um meio de punição apenas, muito pelo contrário. Deixa eu explicar. Quando um Forerunner entra em uma Krypton, ele fica em estado de hibernação, sem saber o que acontece mundo afora. Mas a sua mente tem acesso total ao domínio, e através dele é possível estudar praticamente tudo o que os Forerunners sabem e até o que não sabem. Portanto, a Krypton também era um meio de aprendizado, embora mais usada como forma de silenciar indivíduos sem a atenção do público. Esse era o caso do Didata. Como forma de vingança, o Didata e outros Prometeus mantiveram o segredo da localização dos planetas Escudo, construído por eles mesmos. Logo após o exílio do Didata, o mestre construtor Faber autorizou a construção de mais seis Halos, só que menores. Mais uma arca foi criada, só que menor também, e por isso foi chamado de a Arca Menor ou Instalação 00. A antiga Arca ficou conhecida como a Arca Maior. Esses seis Halos adicionais eram mais poderosos que os antigos, e também mais versáteis. Com apenas 10 mil quilômetros de extensão cada, eles eram capazes de se moverem e se alinharem pelo espaço com muito mais facilidade do que os antigos. Faber também autorizou experimentos com o Flood na Instalação 07. Lá, os trabalhadores de vida poderiam levar qualquer raça para serem testadas quando em contato com o Flood. Os mais usados eram os humanos, pois inexplicavelmente, alguns eram imunes à praga. O mestre construtor fez tudo isso em segredo, pois este ultra já agia contra o manto. E para finalizar, ele testou o disparo de um único Halo em Charum Hakur, a antiga capital dos humanos que agora estava vazia. Mas aconteceu algo inesperado. O disparo fez com que o Primordial, aquela criatura imensa que os humanos haviam capturado, se libertasse. Faber conseguiu capturá-lo e o enviou para a Instalação 07, onde mandou uma inteligência artificial chamada de Madcant Bias interrogá-lo, já que não confiava que os trabalhadores de vida seriam capazes de encarar tal desafio. Trabalhando juntos, o didata e o mestre construtor Faber criaram a mais avançada inteligência artificial de toda a civilização Forerunner, uma ansila chamada de 05032 Madcant Bias, que foi feita para organizar todas as defesas do Forerunner contra a ameaça Flood. Após todas essas medidas do mestre construtor, a bibliotecária fez mais uma sugestão. Ela disse que eles poderiam ter melhores resultados sobre a origem do Flood se viajassem para a galáxia de Pathquetona, que provavelmente era o local da origem do Flood. O conselho aceita, preparando uma nave chamada Audacity e uma tripulação de Forerunners de diferentes graus para viajarem junto à bibliotecária. Então galera, tudo o que eu vou dizer aqui agora será um pouquinho resumido, ou seja, só as partes principais, pois estes eventos pertencem à Saga dos Forerunners, uma trilogia de livros escrita por Greg Bear. Todos estes livros estão à venda pelo Brasil traduzidos para o português. Então eu vou resumir para não estragar a experiência de quem pretende ler os livros, beleza? Simbora. Chegando em Pathquetona, a bibliotecária e os tripulantes da nave Audacity descobrem que o planeta está sendo habitado por nada mais nada menos do que Forerunners pré-históricos. Ela aprende que eles faziam parte da primeira civilização Forerunner, aquela que se rebelou contra os precursores depois de descobrirem que o manto da responsabilidade seria dos humanos. Os precursores haviam fugido até Pathquetona, onde foram dizimados pelos Forerunners. Esses Forerunners que ficaram no planeta são os que se recusaram a atacar os precursores, sendo deixados aí como forma de punição pelos seus comandantes. Depois de sair de Pathquetona, a bibliotecária decidiu guardar segredos sobre o que havia descoberto. Ela não poderia simplesmente sair dizendo que os Forerunners não são os herdeiros do manto e que haviam dizimado seus próprios criadores. Portanto, ao voltar para o conselho, ela simplesmente disse que a missão foi um fracasso e que eles não haviam descoberto nada sobre o Flood. Após esses eventos, a bibliotecária bolou um plano para tirar o seu querido marido de data do exílio. Ela decidiu implantar um Geass na mente de diversos humanos no nascimento deles. O quê? Geass? O que é isso, então? Que porra é essa aí? Espera aí que eu vou explicar. Um Geass é um comando genético implantado em um organismo que faz com que ele obedeça a ordens dadas no seu subconsciente. É meio difícil de explicar, mas resumidamente, um Geass é um tipo de controle mental criado a partir das memórias e da personalidade de uma outra pessoa. Cidão, não estou entendendo é porra nenhuma. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo bem tosco para vocês. Vamos supor que no meu nascimento, um Geass, com as memórias e a personalidade do Michael Jackson fosse implantado em mim e programado para ser ativado quando eu tivesse em torno de 20 anos de idade ou mesmo quando eu visitasse um local específico, por exemplo, a mansão do Michael. Então, quando eu fizer 20 anos ou quando eu entrar na mansão do Michael, esse Geass será ativado e vou começar a escutar a voz do Michael dentro de minha cabeça. Ele iria renascer dentro de mim e sua presença dentro de mim iria aumentar com o tempo. De começo, eu iria pensar que fosse apenas uma voz. De repente, eu já estaria conversando mentalmente com ele. Ele estaria ciente de que simplesmente renasceu, mas fora de seu corpo. Sua consciência está viva, só que dentro de mim. E com o tempo, se eu deixar, ele vai começar a assumir que meu corpo é dele. Ou seja, a minha personalidade seria perdida para a dele e em breve eu me tornaria o Michael Jackson. Não em aparência, mas em consciência. Isso é um Geass. É implantar a consciência de alguém falecido na mente de outra pessoa para que assim, ao longo de sua vida, ela siga um rumo ou tome uma atitude que essa pessoa falecida teria tomado no lugar dela. E no mais extremo dos casos, a consciência tomaria posse dessa pessoa. Um Geass pode ser influente na pessoa logo no começo de sua vida ou, como eu disse, programado para ser ativado em determinado tempo ou situação. Como a bibliotecária implantou Geass em diversos humanos recém-nascidos, praticamente todos os humanos começaram a reconhecê-la como uma protetora divina, espalhando lendas de que ela visitava todos em seu nascimento e que sempre protegeria a Erde Tywine. E só para terminar de falar sobre Geass, somente os mais habilidosos trabalhadores de vida poderiam implantar um Geass em alguém, seja de qualquer raça ou espécie. Após implantar Geass em diversos humanos para que eles descobrissem e cuidassem da Krypton do Didata, ela secretamente programou a Ancilla de um Forerunner Manipular para fazer com que ela o convencesse a ir a Erde Tywine. Esse Manipular, que era filho do Forerunner Construtor que construiu os Halos junto com o Mestre Construtor, se chamava Born Stellar, nascido nas Estrelas de Eterna Duração. Ele era um jovem Manipular meio rebelde que se recusou a ser um construtor como o pai e acabou indo morar em um planeta de Forerunners mineiros. Certo dia, sua Ancilla lhe convenceu a ir atrás de artefatos precursores que possivelmente estariam em Erde Tywine. Ele entrou escondido em uma nave e viajou rumo à Terra. Lá, ele conheceu dois humanos, um Hamanush chamado Shakas e um Shamanush chamado Elevação. Os dois, que eram parceiros de aventuras, decidiram ajudar Born Stellar a encontrar este artefato. Os humanos o levaram até a ilha de Jamonkin, onde ao invés de artefatos, estava Krypton do Didata. Ele acaba abrindo a Krypton, o que é considerado um crime para os Forerunners, e o Didata saiu de dentro dela com todo o seu glamour. Após as apresentações, o Didata suspeita que tudo aquilo fosse um plano de sua esposa, que na verdade era mesmo, né? E com uma nave que ela havia deixado perto da Krypton, ele e o Born Stellar e os humanos saem de Erde Tywine antes da chegada de reforços Forerunners, que sabiam da reaparição do Didata. Eles passam por Charon Hakur e Faron Hakur, onde o Didata fica sabendo de tudo o que aconteceu durante o seu exílio e ficou muito preocupado com o fato do Primordial ter escapado de Charon Hakur. Entre uma viagem e outra, o Didata faz uma cerimônia de mutação com o Born Stellar para ele deixar de ser um manipular e se tornar um guerreiro servidor, assim, tendo acesso ao domínio, coisa que os manipulars não tinham. Após a cerimônia, Born Stellar ficou um pouco maior e mudou bastante o seu jeito de pensar. Quando eles chegam em Shangjunkor, o planeta natal do Sanxiun, eles são pegos por uma armadilha do mestre construtor, que sequestra o Didata e os humanos e leva Born Stellar de volta ao seu planeta natal com a sua família. Lá, Born Stellar começou a adquirir a personalidade e inclusive lembranças do Didata. A mutação fez com que o Didata transferisse sua essência para Born Stellar, que aos poucos se tornaria um clone do Didata. Born Stellar também acaba descobrindo sobre a existência dos Halos e a ameaça do Flood, informações que até então eram escondidas da população em geral. Ele também ouve uma conversa entre seu pai e outro Firerunner e fica sabendo que o mestre construtor disparou um Halo para exterminar Shangjunkor, o planeta do Sanxiun. O conselho ficou sabendo disso e o mestre construtor seria julgado por ter desrespeitado o manto. Ele também ouviu que um Halo tinha sumido e após isso explica para sua família que através das memórias do Didata ele ficou sabendo que esse Halo sumido era o mesmo Halo que o mestre construtor usou para atirar em Sharon Hakur assim libertando o primordial. Sua família o convence de depor contra o mestre construtor durante o seu julgamento e Born Stellar viaja até a capital Firerunner. No meio do julgamento todas as armaduras dos Firerunners ficam imóveis e todos os monitores e sentinelas são desativados pela inteligência artificial Madcant Bias que agora estava ajudando o Flood. ela reuniu cinco Halos incluindo o que estava desaparecido para destruir toda a capital Firerunner. Que isso Sidão do nada que ela decidiu fazer isso? Esse Madcant Bias não era aquele que estava interrogando o primordial sobre as ordens do mestre construtor? Sim sim esse interrogatório durou apenas 43 anos e no final o primordial conseguiu convencer Madcant Bias a trair os Firerunners e a se juntar ao Flood. Born Stellar e os outros Firerunners conseguem escapar e uma batalha intensa se desenrolou. No final um Halo foi destruído e apenas um único Halo foi disparado causando sérios danos a capital. E os outros sete Halos restantes Sidão? Então por causa de seu sistema de segurança Madcant Bias não conseguiu controlá-los e como forma de evasão todos os sete adentraram um portal espaço-temporal que os levaria até a Arca Menor a instalação 00. O processo foi difícil e apenas um Halo conseguiu passar pelo portal os outros seis sendo totalmente destruídos. Born Stellar também entrou por esse portal e depois de se recuperar na instalação 00 ele se encontrou com a bibliotecária agora sua esposa. Sua mutação já o havia transformado no Didata até em aparência. Diferente do do Didata ele era ao mesmo tempo um clone do Didata e o próprio Born Stellar agora ele era chamado de Isodidata e o antigo Didata de Ur-Didata junto com a bibliotecária ele bola um plano de como enfrentar o Flood enquanto isso Shakas e Elevação que tiveram suas Geias ativadas quando chegaram em Sharon Hakur agora estavam na instalação 07 onde haviam milhares de outros humanos Shakas acorda sem saber onde está a Elevação e com a ajuda de dois humanos chamado Vinevra e Gal Melpar ele o encontra a esse ponto o Geias de Shakas e o de Elevação já eram conscientes e são as mentes em Shakas estava a essência de Fortencho o Lord dos Almirantes ele era o principal líder dos humanos na guerra contra os Forerunners milhares de anos atrás e em Elevação estava a consciência de Iprin Iprikushima a mulher que descobriu o primordial mais tarde Medicant Bias reúne todos os humanos desse Halo e tira seus Geias os colocando em monitores Burnstallar agora conhecido como Iso de Data aparece e desativa Medicant Bias em seguida ele controla o Halo e o direciona para a instalação 00 passando pelo mesmo portal que destruiu os outros seis Halos mesmo sofrendo danos gravíssimos eles conseguem chegar a Arca Menor com a instalação 07 sendo reduzida de 30 mil km para 10 mil km de extensão devido aos danos durante a passagem pelo portal Shaka se feriu gravemente e ficou à beira da morte o Isodidato salva e o leva para a sala onde o primordial estava sendo mantido e conversa com ele é revelado que o primordial também era um Grave Mind e o que diabos é isso Cidão? um Grave Mind é a memória compartilhada do Flood todos que o Flood consomem tem suas memórias e conhecimentos transferidos para o Grave Mind além disso o Grave Mind consegue se comunicar com todos os Floods de uma só vez e de qualquer lugar que esteja o Grave Mind revela para o Didata que os precursores e o Flood são a mesma coisa e diz que o manto não era dos Fire Runners e conta como sobre os Fire Runners dizimaram os precursores ele também diz que não existe humano que seja imune contra o Flood pois o Flood pode escolher muito bem quem infectar ou não ele diz que o Flood é um teste para julgar se uma espécie merece ou não ser portadora do manto e que como os Fire Runners não mereciam eles seriam todos dizimados além disso ele disse que um dia quando a humanidade chegar no seu auge eles também serão testados após a conversa o Didata mata o Grave Mind ativando uma câmera de êxtase que obriga o primordial a envelhecer bilhões de anos em segundos e assim ele se desintegra após isso o Isodidata sai do Halo e coloca consciência e personalidade de Chakas e outros humanos em um monitor que seria assistente direto da bibliotecária seu nome era Monitor Chakas que mais tarde se tornaria 343 Guilty Spark o guardião da instalação 04 e o Urdidata Sidão o que aconteceu com ele hein então enquanto tudo isso acontecia o mestre construtor tentou interrogá-lo e falhou sendo assim ele o abandonou em uma nave quebrada que estava caindo em direção a um planeta infestado pelo Flod mas quando uma nave Flod começou a se aproximar o Didata achou melhor embarcar nela pois assim mesmo que morresse poderia adquirir conhecimento sobre o Flod e esse conhecimento poderia ser passado a Born Stellar agora um clone seu ao adentrar a nave ele foi feito de prisioneiro e o Gravemind invadiu sua mente e começou a torturá-lo mas ele não pretendia matar o Didata ele só queria torná-lo insano fazer um dos maiores guerreiros Forerunners se tornar um Bloo depois da tortura ele é deixado inconsciente em uma nave vazia depois de acordar o Urdidata retornou aos Forerunners agora ele precisava de um novo plano contra o Flod pois o Gravemind tinha entrado em sua mente e já sabia de seus passos ele tomou uma decisão tanto quanto duvidosa usar um objeto chamado de Composer em português Compositor para transformar seus soldados Forerunners em máquinas como assim Sidão? o Compositor era uma arma gigantesca que ao ser utilizada em alguém transformava a consciência e as memórias da vítima em arquivos digitais podendo ser implantado em máquinas de guerra dessa maneira era possível enfrentar o Flod sem ser infectado ele escolheu abrigar a mente de seus mais fiéis soldados em armaduras de Cavaleiros Prometeus mas esses soldados eram um número pequeno para combater o Flod e ele sabia que precisaria de mais após conversar com sua esposa e com Born Stellar milhões de naves Flod invadem os planetas Forerunners de uma só vez e assim todos tomam refúgio na arca maior e menor nervoso com a situação o Didata parte para o último Halo de 30 mil quilômetros que restou agora chamado de Omega Halo ele usa o compositor de uma só vez para acertar todos os humanos de lá os transformando em Cavaleiros Prometeus em seguida ele seguiu para um planeta escudo chamado Requiem onde acreditava que as máquinas venceriam o Flod e que logo após sua vitória Requiem seria a nova capital dos Forerunners ele estava doidão de pedra mesmo desesperada pela perda de seus inúmeros humanos a bibliotecária seguiu o Word Data para colocar um fim em tudo isso chegando em Requiem ela consegue incapacitá-lo e o coloca em uma Krypton de combate com isso ela esperava que ao estudar o domínio mais uma vez como fez na Krypton de Erd Tyrene ele deixaria de ser louco ao lado da Krypton ela enterrou uma chave chamada de Janus Key junto com um arquivo que continha uma projeção holográfica de sua própria personalidade ao ser ativada essa Janus Key mostra em um mapa holográfico a localização de todos os artefatos e tecnologias Forerunners presentes na Via Láctea ela esperava que o didata se tornasse um mentor dos humanos os verdadeiros herdeiros do manto dando-lhes essa chave para que avançassem sua tecnologia em milênios ela também deu ordens aos cavaleiros prometeus para que não deixassem ninguém acordar o didata até que fosse a hora certa para isso após tudo isso a bibliotecária retorna a Earth Tyrene e decide passar seus últimos momentos lá pois os Halos teriam de ser ativados Born Stellar o iso didata estava na instalação 00 só esperando a hora adequada para disparar ele queria passar os últimos momentos com a sua esposa e mandou naves irem buscá-la na terra mas estas naves foram destruídas pelo maldito Magic Antibias que agora tinha retornado com milhões de floods e inclusive os monitores com a essência dos antigos humanos o monitor que continha a essência de Fortencho o Lorde dos Almirantes faz uma transmissão dizendo para a bibliotecária que antes de morrerem os precursores criaram um campo de sabedoria infinita chamado de Domínio isso foi chocante para a bibliotecária pois o disparo dos Halos iria destruir o Domínio já que ele era feito de arquitetura precursora ela sabia disso porque quando o mestre construtor fez aquele disparo em Charum Haku os monumentos de lá foram destruídos lembra-se que Charum Haku era um planeta que os precursores haviam habitado então o disparo do Halo não mata apenas seres biológicos mas destrói construções precursoras também tá Sidão mas e daí porque toda essa preocupação todo mundo vai morrer mesmo não é? sim mas a única maneira do Didata deixar de ser louco era através do estudo do Domínio sem o Domínio ele ficaria milênios trancado na cripto em silêncio total alimentando a sua insanidade além disso o conhecimento adquirido durante todos esses bilhões de anos se perderia para sempre ela tenta avisar o Isodidata através de uma chamada para ele não disparar o Halo mas ele não acredita achando que aquilo era uma chamada falsa de algum Flood sem nada mais a se fazer o Halo é disparado e toda a vida na galáxia é exterminada milhões e milhões de Floods morrem de fome outros morrem em batalha outros desaparecem no espaço sobraram apenas alguns sobreviventes que estavam abrigados na Arca Menor e alguns planetas escudos eu não mencionei mas a Arca Maior tinha sido destruída pelo Flood o Isodidata ainda estava vivo e capturou o Medicant Bias mas ele não o destruiu pois acreditava que ele podia conter arquivos úteis caso o Flood retornasse ele o trancou na Arca Menor e lhe programou com um único comando Reparação Elevação também tinha sobrevivido e junto de Born Stellar e outros humanos e Forerunners que também sobreviveram eles comemoraram o início de uma nova era Born Stellar e os Forerunners enviaram todos os seres que haviam sobrevivido a seus planetas de origem após trocar algumas palavras com Elevação ele se despede dizendo que os Forerunners cessariam sua participação no desenvolvimento da galáxia e iriam embora para sempre em exílio antes de ir embora Born Stellar olha para o seu amigo humano e diz sua última palavra antes de partir Esperança 70 mil anos depois o Homo sapiens se torna a espécie predominante na Terra eliminando os Hamanush e Shamanush e 68 mil anos depois disso o Sanxium encontraram artefatos Forerunners em seu planeta natal Janjung Kor devido ao disparo do Halo quase 100 mil anos atrás a população do Sanxium foi reduzida e eles tinham esquecido do disparo do Halo e inclusive quem realmente eram os Forerunners então começaram a tratá-los como seres divinos e uma religião foi criada mais ou menos mil e cem anos após isso os Sanxium se depararam com uma raça chamada Sangheili que também consideravam os Forerunners Uma guerra começou entre as duas raças pois os Sanxium acreditavam que poderiam estudar a tecnologia Forerunner enquanto o Sangheili acreditavam que mexer em artefatos sagrados era uma heresia a guerra durou mais de 100 anos e finalmente os Sangheili se renderam ao Sanxium a habilidade em batalha das duas raças batiam de frente mas a tecnologia mais avançada do Sanxium junto com o poder de uma nave Forerunner que eles tinham encontrado e dominado levaram a vitória depois de um tempo os Sangheili aprenderam sobre o que os Sanxium chamavam de a grande jornada os Sanxium acreditavam que os Forerunners haviam ativado os Halos para se tornarem deuses e queriam repetir o processo olha que idiotice os Sangheili acreditaram nessa história e sendo assim as duas raças assinaram um tratado de paz e juntos formaram o grupo religioso dos Covenants assim os Sanxium seriam os líderes do grupo e fariam experimentos com as descobertas de artefatos Forerunners os Sangheili seriam os guerreiros que serviriam e protegeriam o Sanxium além de usar a tecnologia deles além disso eles criaram uma cidade chamada de a cidade sagrada dos Covenants que era uma estação espacial gigantesca em formato de cogumelo que abrigava dezenas de milhões de membros do Covenant dentro dos Covenants cada raça tinha seu nome específico como por exemplo o Sanxium sendo os Profetas e os Sangheili sendo os Elites vindo do planeta Sangheilus os Sangheili são uma espécie de saurianos ferozes e orgulhosos uma raça de grandes guerreiros fortes e ágeis e estrategistas inovadores por serem répteis humanoides eles tem a pele de couro além de unhas e dentes afiados seu maior diferencial é a boca que é separada em quatro mandíbulas são altos pra caramba chegando aos 2 metros e meio de altura e tem um olfato apurado viviam por bastante tempo chegando até os 100 anos ou mais e aparentam respirar oxigênio assim como os humanos como são uma raça militar os Sangheili são treinados desde a infância e quanto mais notáveis suas atitudes em batalha maior o seu mérito um Sangheili deve ter matado pelo menos milhares de inimigos em batalhas para ser considerado um soldado de alta patente e esse sistema também foi implementado na hierarquia dos Covenants são habilidosos com qualquer tipo de arma e principalmente no combate corpo a corpo eles tem um senso de honra muito forte e mostram respeito e admiração por soldados habilidosos sejam eles aliados ou até mesmo inimigos além disso acreditavam que o único jeito honroso de morrer era em batalha se um Sangheili fosse capturado ou incapacitado ele cometeria suicídio para manter a sua honra intacta também tinham algumas superstições esquisitas eles acreditavam que se um Sangheili sangrasse fora de batalha ele perderia sua honra por isso os médicos e doutores Sangheili eram considerados desonrosos pois eles ganhavam a vida fazendo outros de sua raça sangrarem sem honra era até vergonhoso para um Sangheili ir ao médico as fêmeas também eram treinadas desde a infância mas ao contrário dos machos não iam para a guerra e ficavam em casa à espera de seus maridos eles também usavam suas famosas espadas de luz que requeriam treinamento para serem usadas os mais habilidosos espadachins eram respeitados por todos da raça com o passar dos tempos mais espadachins e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Menendez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto